Hoje eu vou te ensinar a fazer esse biscoito, bolacha de coco, super crocante e super gostoso. Então se você gosta de bolacha, gosta de biscoito, gosta de coco, gosta do Sr. Tanquinho, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Meu nome é Rona e sou um dos fundadores do Sr. Tanquinho junto com o Guilherme e a gente sempre faz questão de soltar receitas e também conteúdos relacionados a saúde, estilo de vida, qualidade de vida. Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, essa é a minha dica agora, arroba Sr. Tanquinho, está aparecendo aqui na tela. Lá a gente posta, também posta a receita, mas não é no formato de vídeo, é mais no formato de foto com a receita escrita. Então é ótimo se você gosta da receita por escrito. Também postamos conteúdos exclusivos, postamos caixinhas de perguntas para responder as suas dúvidas. Então é só seguir lá, gente, arroba Sr. Tanquinho. Tendo dado esses recados, vamos ver como se faz essa bolacha super fácil. Essa é mais uma daquelas receitas super fáceis do Sr. Tanquinho, aquelas que você sabe que são gostosas e não dão muito trabalho e usam poucos ingredientes. Por exemplo, nessa receita aqui a gente vai utilizar meia xícara de farinha de coco, 42 graminhas de farinha de coco. Aí vamos colocar também duas colheres de sopa de eritritol, deve dar uns 25 a 30 gramas, dá aí 26 gramas. Eu acho muito útil ter a balancinha na cozinha, tá? Vou deixar um link aqui na descrição se você quiser adquirir. Não custa muito caro uma dessas e ajuda muito nas receitas. Eu particularmente prefiro a balança do que as medidas, mas eu falo os dois aqui para não ter confusão. E duas colheres de sopa, cerca de 30 gramas também, né? 25 gramas de óleo de coco. Poderia ser manteiga também, tá certo? Ah, e no lugar da farinha de coco, poderia ser farinha de amêndoas, farinha de amendoim, também dá certo com outra farinha, tá? E também, para completar, vamos pôr uma colher de sopa de água. A água pode ser necessário adicionar um pouquinho mais depois, dependendo da textura, que ele tem que ficar bem firminho. Eu vou mostrar para você como que tem que ficar. Agora a gente só vai ter que misturar tudo. Vou começar misturando com uma colher e depois terminar de misturar com a mão. É uma massa bem seca mesmo, que é para o cookie ficar crocante, né? O cookie não, o biscoito ficar crocante. Essa massa lembra bastante uma que a gente fez para o pavê low carb. Vou deixar a receita do pavê na descrição. Já está começando a pegar o ponto aqui, bem bacana. Acho que eu vou adicionar um pouquinho de água para ajudar. Mais uma colher de sopa. E agora eu vou terminar de misturar com a mão, que é mais fácil. Então eu vou terminar de misturar e já te mostro a textura. Então eu já joguei a massa aqui numa forma. É uma forma de vidro, para não grudar. E olha só a textura que ela fica. Ela fica consistente, não esfarelenta. Mas ela modela fácil, tá vendo? É consistente a palavra, eu acredito, né? Então beleza, a gente vai espalhar ela numa forma antiaderente ou numa forma untada. Essa forma de vidro, ela já não gruda muito. Então eu vou espalhar aqui. Lembrando que essa massa não vai ovo e essa massa não vai fermento. E isso, inclusive, ajuda, né? O fato de inuir o ovo ajuda ela a ficar crocante também. Então vamos amassar aqui para deixá-la bem fininha. A espessura está assim, ó. Não sei se dá para ver direito. Não dá, né? Está dando reflexo. Mas é bem fininha. É cerca de 1 a 2 milímetros de espessura. Você vai espalhando. Você vai apertando que ela vai espalhando pela forma. E é essa a ideia. 1 milímetro assim, a 2, está uma boa espessura. Que depois, lembrando que na próxima receita, daqui duas semanas, a gente vai usar esse biscoito para fazer a palha italiana. Então é interessante fazer direitinho essa receita para a palha italiana ficar super gostosa. E a gente vai levar ao forno por cerca de 10 minutinhos. E aí vamos tirar para ver como que está e talvez voltar por mais 10 minutos. O forno na temperatura mínima, cerca de 180 graus Celsius. Está certo? Já volto para te mostrar. Bom, como você viu, é super tranquilo fazer essa bolacha de coco. Ela leva basicamente aí 3 ingredientes. Não leva ovo, porque tem gente que não gosta de ovo. Acho que é com gosto, né? Essa daqui não fica. Não leva fermento e fica super crocante. E a dica é a seguinte. Você vai deixar ela no forno por cerca de 30 minutos, mais ou menos. 30, 40. Vai olhando. Quando começar a dourar, você já sabe que pode desligar o forno. No caso, a minha ficou marrom. Tanto porque eu deixei passar um pouquinho a mais do que deveria. Quanto porque eu usei a farinha de coco com casca. Se você usar a farinha de coco sem casca, né? A farinha de coco branca. Aí ela vai ficar mais clara. E depois que você tirar do forno, você vai esperar esfriar. Depois que esfriar, você vai levar à geladeira por cerca de 1 a 2 horas. E é depois que sair da geladeira que ele vai estar realmente crocante. E não depois que sair do forno. Quando ele sair do forno, você pode até achar que não deu certo. Porque talvez esteja meio mole. Mas o segredo acontece depois que esfria na geladeira. Então tenha paciência que vai dar tudo certo. Uma outra dica para você conhecer o nosso livro 120 Receitas Low-Carb e Cetogênicas de Sucesso. Está com frete grátis. Link na descrição. Todas as receitas com foto, modo de preparo. Tem receitas de café da manhã, almoço, jantar. Tem cookies, tem bolachas. Tem molhos, acompanhamentos. Enfim, tem até drinks. E falando em quantidade de carboidratos, eu vou deixar a quantidade de carboidratos dessa receita aqui de hoje. O biscoitinho ou bolacha crocante de coco na descrição. Aí é só você olhar lá se você te dá interesse em saber. Tendo dito tudo isso, eu vou provar agora. Ficou super crocante, super gostoso. Nossa, uma textura incrível. Um gosto de coco maravilhoso. Eu sou suspeito que eu adoro coisas de coco. E uma dica adicional para você deixar esses biscoitinhos ainda mais gostosos é banhá-los no chocolate. Por exemplo, antes de cortá-los, quando eles ainda estão na forma, você poderia passar uma camada de chocolate e salpicar coco ralado em cima, por exemplo. Aí leva na geladeira de novo, espera o chocolate solidificar. E aí você corta os biscoitos e tira da assadeira. Você poderia ter forrado a assadeira com papel manteiga, que também facilita bastante no final do processo. Então espero que você tenha gostado dessa receita super simples. Aqui do lado tem uma outra receita que você vai gostar bastante, que é a receita de palha italiana. Inclusive, você pode usar esses biscoitinhos aqui para fazer a receita da palha italiana. Fica divino fazer palha italiana com esses biscoitinhos de coco. O contraste do coco com o chocolate, mais uma vez. É incrível. E ali tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para não perder nenhuma das receitas. E se você já é inscrito, siga a gente lá no Instagram, porque a gente também posta receitas lá, posta dicas adicionais de saúde, jejum, low carb, cetogênica, enfim. Todos esses assuntos que a gente trata por aqui também. Tente se ver no próximo vídeo ou nos vemos lá no Instagram. Um forte abraço!